Narakan revelou agora um novo trailer do herói chamado Haji Smile Vamos dar uma conferida no trailer do novo personagem de revelação E as novas habilidades provavelmente já vão estar aqui, a gente já vê o que ele faz e dá uma discutida sobre Mas lembra que ele chega na semana que vem e mano, vamos ver isso aí que eu tô ansioso Bora lá A professora, a professora, a professora é também contaminada A professora é apenas um sintoma Que da hora, bonito mano, bonita cena, qualidade Vamos procurar em outro lugar E eles tão falando em inglês, eles tão falando em japonês né, diferente dos outros que tem legenda Da hora Ele é o professor dela Nossa Essa ideia é uma foto que eles tinham revelado essa semana Provavelmente essa vai ser a ultimate dele mano Você tá maluco, ele é o capitão alado ó Ele pula e ele plana Que da hora mano, um herói aéreo Olha isso Ele passa a faca na galera Ó Uh Chega com uma paquinha de fogo ó É a ultimate dele mesmo Já já a gente analisa um pouco mais das skills Mas ele tem o rasante Da hora Ele usa o F, ele tem a movimentação Vamos ver ó Tem mais de um setup é claro Ele puxa Ele puxa Lembra que a gente falou que ele poderia talvez puxar o Blitz Scrank Ai ele puxa mesmo Ó Vem Get over here Ai que da hora Bravo Arm Blast Ele também pode puxar e planar pra fora Tá Ó Aérea assente Que ele vai voar E ganhar asas E uma blade no braço Pra poder Pegar os caras Ó E ela é uma arma dourada Ela bate dourada né Já tá vendo aí Que bagulho da hora mano Ó Nossa Tá maluco ó Passa girando Só na vala da gilete Que da hora mano Que da hora Muito louco Muito louco Nossa Eu não esperava que ia ser tão legal Ó Realmente Eu não esperava Da hora demais Ele chega na semana que vem tá Dia 14 aí Pra gente Vamos dar uma conferida de novo aqui Pra gente falar um pouco mais Aqui mano Um pouco sobre a história do game Vamos lá Tá falando da corrupção Provavelmente deve ser sobre o novo mapa A água aqui também está contaminada Vai ter um novo boss de água Que vai chegar aí pra gente Uma nova área aí Pro modo Campanha do jogo Basicamente né E isso daí Talvez a gente vai ver ó Com esse novo inimigo E tudo mais Então Possivelmente A gente vai estar vendo isso aí também Já na próxima temporada Interessante Interessante É que não falou sobre os homens peixe Porque vai ter também Eu vou grudar os homens peixe Mas vamos ver aqui de novo Que mano Isso aqui tá da hora demais Olha isso Você plana e voa azul Tá ligado? Essa é uma das suas skills Seu escape basicamente Né? Que você tem E aí você pode Utar Ficar com as asas E sair voando Vai lembrar que ó Pelo que a gente vê aqui Assim como a feria chan E os caras que ficam gigantes Né? A feria chan ali ó Você vê que ela tem um shieldão E tal Ele também tem Tá vendo que ele tem Uma barra Tem a vida dele toda E uma sobrevida Meio que laranja aqui Essa sobrevida Deve ser tipo Tanto de vida Que ele tem que perder Para perder essa forma Então mano Nossa Agora vai se fazer Necessário Ou skills Para parar ele Ou Você vai acabar precisando De armas de longa distância Né? Porque se esse cara sair voando Ter um escape É muito fácil ó Mas ninguém foge dele Get over here Mano Isso aqui tá bem da hora O cooldown tá um pouco alto Tá um pouco alto ó Você engata e puxa Isso aí é bom que você Já pode encaixar um combo Nossa Isso aqui mano Maravilhoso Maravilhoso Fora que você tenha O seu escape Né? E a sua primeira ultimate Vale ressaltar que ele vem sempre Com duas variantes E depois De um tempo Vem a terceira Né? Então Aqui não vai ser diferente Tá? Muito legal O inventor aí Que traz ó Ele ó Ele tem a Aeroblaze Ele provavelmente tem Jogo de aposta Não mentira É... Vamos lá Dar uma Uma lida aqui Rapidão Knockback nos seus inimigos Constante Consumindo a sua Fúria no caso E ele vai continuar voando por 20 segundos Interessante Enquanto ele tá voando Hade não pode ser interrompido Pelo Fox Strike Tá? Você ataca com a sua blade Seu mecanismo do braço No caso Tá? Você pode fazer ataque carregado E ataque pra cima Terceiro estágio Carrega Um Burn Tá? Então você queima com o seu ataque carregado ó Nessa versão Ó Ele gira atacando carregado Ataca dourado Não pode ser parado E é interessante isso aí Bem interessante ó O teammate dele é muito daora O personagem aéreo Vai virar o seu man? Eu... Eu já... Já estou fadado talvez A... Jogar com ele Nossa Gostei muito mano Gostei muito Quero saber de você o que você achou Na araca é de graça Tem servidor BR Pra quem não conhece Pra quem não viu É um jogo maravilhoso Tá disponível na Steam Na Epic Games No Playstation 5 No Xbox E tudo mais Beleza? Eu quero saber o que vocês acharam Valeu Falou É nóis Tchau